Olá, meus queridos internautas. Gratidão por me acompanhar sempre. E não esqueça do joinha no início do vídeo, porque às vezes a gente acaba esquecendo até o final. Então, para você que quer me ajudar, joinha. Este vídeo eu ofereço para o Alex Silva. Aliás, a pegada foi bem legal, viu Alex? Gostei. Essa é a erva que eu vou falar hoje, os indígenas costumam utilizá-la quando vão entrar mata dentro, floresta, para caça ou circulação. Então, às vezes a gente tem que ficar quietinho no meio da mata, observar, ouvir para ir à caça. E nesse meio tempo, podem aparecer cobras, escorpiões e algum animal venenoso. E nesse veneno, né, que pode circular no nosso sangue, trazer a morte de um índio. Então, como que eles fazem? Você já parou para pensar nisso? Como que eles fazem? Eles utilizam uma erva em específico, que essa erva, ela serve como antídoto, que é o famoso antiofídico, certo? Então, é essa que eu vou falar agora, que é muito interessante. Ela é conhecida como erva botão. O seu nome científico nós podemos utilizar dois. O que foi agora documentado recentemente é o eclipta prostrata. Não é próstata, é prostrata. Mas o nome que é mais conhecido como científico, eclipta alba. Eclipta alba. Mais conhecido como erva botão. Cada região do país dá um nome diferente. Isso é normal. Você encontra lá no Brasil todo, toda a região, porque trata-se de uma erva daninha, que cresce regularmente em lugares úmidos. Então, assim, lago, rio, situações que acumulam água na floresta ou em terrenos baldios, você encontra. Então, tome cuidado com quando você for ingerir uma erva que você encontra em qualquer local, se ela não está contaminada e etc. Os índios, então, com a beleza da inteligência deles e o conhecimento da natureza, o chamado da floresta, assim como eu digo, traz os benefícios. Então, eles utilizam. Eles têm toda essa sabedoria. Então, a erva botão é uma da sabedoria de utilização deles. Bom, a erva botão, ela ainda está sendo estudada com grande propriedade, mas já tem comprovado vários benefícios que ela traz para a nossa saúde, que eu achei bem interessante e a gente vai falar agora. Então, vamos começar. Ela tem um teor antioxidante muito forte. Olha que bacana. Ela acaba fazendo uma limpeza, uma varredura no seu organismo, tirando tudo aquilo que atrapalha, o estresse e tudo mais. Ela tem um teor anti-inflamatório muito grande e isso é muito importante. Quando uma erva apresenta isso, você vê que ela sai curando e resolvendo, reparando qualquer situação no seu corpo e você fica livre. Ela tem um efeito analgésico muito interessante, muito importante, porque ela foi comparada com o paracetamol e o clonazepam. Ela tem a mesma função. É como se eu estivesse tomando um desses dois medicamentos. Olha que interessante. Bom, além de também ter histórias de cânceres, alguns tipos de cânceres que ela está curando, nós temos também um tratado anti-epilético. Significa que ela tem um poder para tratar a epilepsia. Nós podemos tratar edemas, processos externos, pancada, batida, etc., que você pode colocar com algodão ou gase, imbuído no chá, coloca-se em cima do local, que você tem um resultado muito positivo. Ela também tem um teor imunomodulador. Significa que ela melhora e ativa a sua imunidade. Por isso que, como ela imuniza o seu organismo, a picada de cobra também não tem efeito. Além de uma hepatoprotetora, ela tem essa eficácia. Então, ela cura qualquer problema de fígado. Hepatite, cirrose, gordura no fígado. Então, todo e qualquer processo negativo, doenças relacionadas ao fígado, são comprovadas a eficácia de cura. E nos documentos constam a palavra cirrose. Eu achei muito legal isso. Porque se você já tem esse processo, por que não, né? Você se autoimuno ajudar o organismo, certo? Nós temos um tratado também de cura e a gente percebe uma eficácia muito grande para a diabetes tipo 2. Foi comprovado a eficácia da cura e tratamento da diabetes tipo 2. Além do tratamento de problemas de pele, queimadura, picada de inseto, feridas. Você pode lavar feridas e tudo mais. Porque ela tem um processo antimicrobiano. E aí ela faz uma limpeza na região quando você lava. Olha que interessante. Picar, mordedura de animais, você pode lavar. São todos processos que a gente consegue salvar uma vida até levar para um socorro no hospital. Problemas assim, entendeu? Relacionados. Ao invés de você já chegar agonizando no local. Então, as ervas, elas ajudam a gente em muitas funções, em muitas formas. Isso que eu acho legal, entendeu? Ela também tem um tratado anti-eumíntica. significa que ela libera vermes, parasitas, toda e qualquer situação que você tenha interna. Porque uma vez ao ano, é interessante a gente eliminar vermes do nosso organismo. Todo ano tem que ter essa prática. Eu acho muito interessante isso. Além do processo adstringente, também você pode lavar ferida, cicatrizante, cicatrização da região e tudo mais. Ela também faz um trabalho sangue depurativo. Ela limpa o seu sangue, imuniza e limpa. Olha que bacana. Tira todo o processo inflamatório e tudo mais. Tem um teor laxativo leve. Não é tão forte quanto a pucene, mas é um tratado laxativo leve. Tratamos também a doença arteriosclerose. Arteriosclerose, como eu sempre falo nos meus vídeos, começa a entupir os vasos das artérias com aquela gordura, que são minerais que se acumulam ali. O sangue não passa corretamente e você começa a ter um problema de pressão. Pode vir a ter um AVC e tudo mais. Então ela vai limpando o sangue, vai varrendo os vasos, vai limpando. A contratibilidade dos vasos voltam e você tem uma saúde perfeita. O seu sangue circula perfeitamente no seu organismo. Evitando o AVC, baixando o seu colesterol. Porque quando tem esse processo de liberação e o negócio circula, quer dizer, o sangue circula corretamente, você também tem uma queda do colesterol. Colesterol ruim. Óbvio, faz parte. É todo um processo. É só na medicina você entender algumas práticas que você vai entender que um ajuda o outro e um caminha junto com o outro. É interessante, né? Além de fortalecer a parte óssea, curando a osteoporose, tratando a parte óssea, a mineralização óssea. Olha que bacana. Repõe. Então significa que tem um teor interessante de cálcio na planta. Perfeito. Ajuda no emagrecimento. Não que seja uma planta, a erva botão, direcionada para emagrecimento. Ah, eu tomo e eu agresso. Não. Ela tem essa função. Se você também ajudar. Certo? Depressão. Também houve casos de documentários informando que ajudam. Melhora. E também curando a candida albicans. Certo? Para quem apresenta esse problema pode ser utilizado a erva botão que também tem uma resposta positiva bem legal. Dizem que a erva in natura, erva botão, tem comprovação de crescimento de cabelo. Demora muito tempo. Porque você tem que aplicar todo dia, todo dia, todo dia regularmente. Demora. É um processo demorado. Não aplica uma semana e meu cabelo já está, né? Mas tem depoimentos informando que realmente é interessante fazer tratamento com a erva botão. Ela tem também um teor antiviral. E nós temos também alguns documentos informando que ela é um corante. Então, é feito um processo de extração da planta. Nós retiramos um corante negro. E esse corante negro sintetizado serve como tatuagem. Os tatuadores utilizam a cor preta para tatuar a nossa pele com a resposta do erva botão. Quer dizer, sintetizando a planta. E os indianos, em natura, eles fazem um preparo e acontece o corante ficar negro. E eles utilizam no cabelo. Fazendo com que o cabelo volte à cor normal. O cabelo branco começa a voltar, né? Começa gradativamente a voltar à cor normal. E eles também pintam. Utilizam essa cor. E o cabelo fica pretinho. Por isso que os indianos, a maioria deles, quer dizer, praticamente todos, têm cabelo preto. Porque eles utilizam. O cabelo deles tem brilho. Você percebe que é um cabelo vistoso, um cabelo bem cuidado. Aí você fica pensando, o que eles fazem? É erva botão. Então, eu não sabia dessa informação dos indianos. Porque essa parte cabelo, estética, eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho uma boa parte, mas não muito. Agora, nessa parte do erva botão, pra mim foi uma surpresa. Que eu achei bem interessante. Ótimo. Nossa, Roger. Que bacana essa erva. Muito interessante. A gente começou nos índios da mata, da floresta. E terminamos nos indianos, na pintura de cabelo. Pra você ver que coisa, que fantástico, que a natureza nos promove. E nós temos aí como uma erva daninha. Bom, a receita. Nós utilizamos uma colher de sopa para 500 ml de água. Então, meio litro de água. E nós utilizamos uma colher de sopa. Certo? Perfeito. Nós deixamos ferver, mais ou menos, de 2 a 3 minutos, por causa das suas hastes. Se você utilizar as folhas, é só entrar a ebulição, desligou, coloca a folha dentro, abafa. Depois de 10, 15 minutos que amornou, você já começa a tomar. 2 xícaras ao dia. Perfeito? Vamos começar com 2 xícaras. Que pode se estender a 3, mas vamos começar com 2. Mas, se você fizer com haste, a haste dela. Quando você colhe a haste, ela é até molinha. Quando você arranca ela, ela fica um pouco mais dura, mais resistente. Porque é a prática da planta, a resposta da planta. Você pode ferver. Então, se tiver haste e folha, ferva uns 3 ou 4 minutos. Que é a forma de que você possa tirar os fitoquímicos, fitoterápicos da planta que solta na água. Aí sim, eu utilizo o chá. Certo? Bom, contraindicações não foram mencionadas, porque eles ainda estão em estudo. Mas, é muito importante a gente respeitar e perceber as respostas do nosso organismo. Então, se você olhar o seu organismo e ele tiver uma resposta positiva, e você sentir uma imunidade rápida, continue. Se você perceber que houve alguma coisa, sentiu mal, mal-estar, o que seja, pare imediatamente de usar a erva. Isso serve para qualquer tipo de erva, tá? Perfeito. Quanto à toxicidade, não é mencionada. Mas, pela minha visão de entendedor de ervas, né? Naturopata, eu entendo que ela tem uma toxicidade média. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, certo? Ela não é leve, que a gente possa usar muito, bastante, intermitentemente. Mas, eu entendo que ela tem uma toxicidade um tanto forte. Média, quer dizer, média. Então, vamos tomar cuidado. Vamos fazer meio litro, uma colher de sopa. Se você vê que está legal, que está dando um resultado bom, aí eu vou aumentar para duas colheres de sopa para um litro de água. Aí, você aumenta e toma duas ou três vezes ao dia. Equiparou? Ah, minha diabetes melhorou. A minha pele cicatrizou mais rápido. Eu estou sentindo uma melhora. Eu senti que eu estou respirando melhor. Que meu organismo está circulando melhor. Entendeu? Perfeito. Ótimo. Então, se você se adaptou, perfeito. Mas, vamos começar com essa receita, como eu expliquei, certo? Gratidão por me acompanhar. Não esqueça de indicar o meu canal e também os meus vídeos para as pessoas que precisam de cura e de ajuda. Gratidão e até o próximo vídeo, meus queridos. Até lá. Gratidão, gratidão.